Zeca Oh Bom dia Zeca Bom dia Major Oh gente aqui é Zeca Maranhão viu É o criador de gado aqui ó Negociante, comercializa Compra boi, vende boi Né Zeca? É verdade Zeca aí tem como você mostrar os seus animais Na hora Vamos ver Aquele bezerrinho do negócio depois né Aquele está ali ó Aquele negócio já está vendido Já está vendido mas vamos lá olhar ou não? Vamos lá olhar eles Olha esse aqui Zeca que está amarrada para vender Zeca? É, é para vender Oh Zeca qual o valor desse Zeca? É quatro mil Ah Bicho é bonito, é uma estrutura né É É bravo Zeca ele? É, é meio assanhado assim porque ele tem fora É Isso é um boi de carroça Zeca? É um boi velho trabalho de carroça aí Estou fazendo para vender Para engordar para o Confinamento É né Só os bezerros né Da vaca está tirando o leite né É um bezerrinho das vaquinhas Matado na cunha Acaba com as vaquinhas Os bezerrinhos só Sim, esses bezerrinhos tu que apanha né É das vaca Sim Mas eles não tem Só os bezerros mesmo Não com as vacas É das vacas Sim é das vacas Aí tu apanha já magrinho assim né É E os bezerrinhos acaba O bezerro o que Zeca? O que Zeca? Não acaba matando os bichinhos na cunha Os bichinhos são feios Que mal Sim, vamos olhar esses daqui Olha esses dois aí Isso aqui são brabos hein É que tu já vendeu né Eu tava com 10 Botelhar no mato E deixei a gente doer aqui Ficou brabos Eu deixei aqui pra não dar trabalho Na hora que tu pegava Aí vocês são muito brabos ou não? É meio assanhado sabe É meio estressado Deixa eu ir até esse aqui Deixa eu ir até esse aqui Olha Zeca, entra aí Zeca Entra aí Entra aí Ele é aí em cima do cava Aí Zeca, aí o valor desse bicho é quanto? Mil É quatro mil Cada um né Hum Sim Aí Zeca, quatro mil cada um É Aí, Zeca tu tem um telefone decorado ou não? Tem o nove meia dezesseis quarenta onde entrei Querendo você ligar pra Zeca né Zeca Ou querendo você iria brigar pra Zeca Seria contratar o nove meia dezesseis quarenta ondee três Isso aí Não vá ter dinheiro pra casa és só o bicho rodar para o pessoal ver como é que é a estrutura dele Zé, se tu pegar na orelha dele eu dou 10 reais dou 10 cento para tu pegar na orelha dele pega aí rapaz o bicho vem em cima o bicho vem em cima mesmo se ela for para perto né depois que ele se esquentar o sangue tu lembra do meu que eu vendia tu se soltou uma vez não ficou ninguém na rua não não ficou ninguém aí vamos lá nas vacas né agora vamos dar uma olhadinha nas vacas não volta por aqui bora só para mostrar aqui aqui é a água né delas bebê é aqui é a vista gente de longe a casa do senhor João do Cedo o homem que completou 100 anos quem quiser ver o homem que completou 100 anos é só eu voltar se inscreva no canal Dinho Universo e olha lá nos vídeos lá viu que aí tem muito muito vídeo bom inclusive o senhor João do Cedo inclusive o senhor João do Cedo com 100 anos né Zeca é verdade agora eu vou voltar no Zoom Zeca para ver direito porque aqui está muito longe ali é a casa do João do Cedo do pai de Zeca mandar um alô pra Cláudio Maranhão Tadeu Maranhão gente boa Tadeu viu ali é a pista ali é a pista as crianças gostam desses bezerrinhos e aí é a pista ali é a pista ali é a pista ali é a pista aqui aqui Zeca eu tô pegando a palma né Zeca para moer né aí bota a palma aqui dentro essa boca aqui nessa aqui é a capim né e nessa aqui é a palma é essa daqui é a palma aí bate na palma ali chega prega né aí aqui é é trigo, torta né é concentrado concentrado né vamos lá ó gente aqui é a carregadeira aqui Zeca encosta na caminhota dele né Zeca é verdade se prestar de frete tu carrega também né às vezes carrega não, você carrega de vez em quando é ó é aqui Zeca fala pouco gente ele é de falar muito não aqui ó chega aqui encosta o carro aqui ó aqui aí o gado vem por esse corredor aqui ó abre essa porteirinha aí passa aqui entra no carro e vai vender vai entregar aqui ó vai arrumar nas vacas serve de brete também porque eu vou vacinar serve de brete né é um pouquinho de bicho é é é rápido demais né é é uma uma vez então sabe o que eles estão fazendo lá aí ó gente ele vai agora tirar o leite na verdade eu não tenho segredo não ele estava tirando o leite mas ele só deixou filmada porque ele tem uma camisa nova eita vai ficar bonito né Zeca é é deixa eu passar aqui vaquinha que isso começa a tirar leite de madrugada Zeca de quarta-feira de uma hora da manhã eu estou tirando leite na quarta-feira de uma hora da manhã tu começa né é porque tu viaja por um jeito né é eu tiro o leite e roubo a campinha o leite eee 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 eee